Olá, senador telespectador, bem-vindo ao primeiro combate da Taça à Irfa, um dos torneios regionais do Bacalhão. Vamos ter Gotikaris contra Party Fox. O vencedor desta meia-final passa à grande final da Taça à Irfa, cujo vencedor participará no Bacalhão 2020, uma Final Four com meias-finais e final entre vencedores das quatro regiões e cá está, estamos aqui em Cacilhas, arena clássica da margem sul do Bacalhão Espírito. Os fãs de Gotikaris estão loucos. Vamos ver se é desta que Gotikaris consegue um título. Party Fox regressa à arena da campeonice, e a raposa das after-parties fica assim um bocadinho demasiado alterada, já com os olhos tortos. Gotikaris é a campeã das after-darks. Em peratilhos das trevas, a cueca da negra e... Party Fox vence o primeiro round. A vitória não vai vir também. Este é o Gotikaris, pá, não vai aos treinos, não é, isto é? Esta mulher é só noites de cerveja e atividades online duvidosas. Olha para isto. Vai correr contra o adversário e nem acerta. E o Party Fox a dominar completamente. O Gotikaris ali é uma grande combinação, mas falha o adversário completamente. Ui, joelhado ali o Party Fox a falhar. E vai Gotikaris na combinação Astral Stick no cozinho da Party Fox. Gotikaris a partir o Fox todo à Party Fox. Apanha ali a meio do ar. Eu acho que o Party Fox podia ter caído ali, mas Gotikaris é uma ali para humilhar a carneira. Eu tenho que carneirizar o ego ao adversário. Apanha ali a meio do ar. para lhe dar com o Astral Stick. Isto é um igual. O combate foi bastante equilibrado. O Party Fox, entretanto, perde o seu disfarce de raposo. Ou gado de cor-de-laranja, mas isto é só um rumor. Que era só um gado de cor-de-laranja, não era bem uma raposo. Opa! Departiu ali os ossos todos agora tipo... E aí a ganda cruzada, man! Isto é um golpe de Q. Um golpe de Q Super Sonic de Party Fox na cara do Gotikaris. Leva-o com as nábegas de Party Fox no nariz. É só que o Gotikaris ainda mexe. O combate é muito equilibrado. Parece que tem mesmo estudo, mas não tem. São dois personagens diferentes. Apesar de ambas ter um... Uma arma e um escudo. E Party Fox faz um golpe especial e espetacular. E passa a grande final da Taça à Irfa. Neste momento o Gotikaris deve estar a arrancar os cabelos. Não quero acreditar no que acabou de acontecer. Obrigado Sr. Tela. Espetador ter visto mais o combate. Até ao próximo. Bacalhau. Is now.